Oi, turma, boa noite, estamos chegando para mais uma live, Papo com o Tile, o programa que foi sucesso no rádio, agora Instagram, arroba Antônio Tilemon, aqui a gente conversa com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim, Papo com o Tile, sempre um papo bem descontraído com os nossos convidados, Papo com o Tile foi um programa de sucesso no rádio, primeiro na Tudo FM, depois na Metrópole FM, e com a minha aposentadoria eu então enveredei pelas lives, e agora estamos aqui com mais um convidado, nosso querido publicitário Fernando Passos, um nome na história do Bahia, eu fico chateado, não é com relação a Fernando que eu vou dizer isso não, mas eu fico chateado quando torcedores do Bahia não conhecem a história, eu vou citar, por exemplo, o que aconteceu na eleição passada, ah, quem é esse Fernando Jorge, gente, pelo amor de Deus, quem é o Fernando Jorge, o Fernando Jorge é uma pessoa que participou ativamente da oposição, né, para tirar aqueles, bom, eu uso um termo aqui meio pesado, né, mas deixa para lá, Fernando Passos também é daquela época, quer dizer, já luta por uma democracia no Bahia há quase três décadas, se eu não estiver enganado, né, talvez até mais, talvez até mais, quatro décadas, talvez. Eu sou do tempo do Maracajá devolvo o meu Bahia. Isso, década de 90. Foi feito lá na Engenho Novo, esse adesivo. Aham. Entendeu? Isso aí da década de 90, né, da década de 90 que eu me lembro, Fernando, que o falecido Edmundo Pedreira Franco ia sempre lá na Rádio Cultura, a gente tinha um programa aos sábados, imagina, aos sábados, de uma da tarde às seis da tarde, e geralmente Edmundo Pedreira, veja que saco, velho, de uma da tarde às seis, imagina isso. Ximai, era uma maratona. E aí, de vez em quando, a atração era Edmundo Pedreira Franco, aquele bicho soltava os cachorros, né, aquele era retado também, Edmundo Pedreira Franco. E ele soltava os bichos, quer dizer, aí, esse Maracajá devolvo o Bahia vem dessa década, anos de mais ou menos 94, 95 e tal, e eu vi um chateado, porque essa turma nova que está chegando aí acha que o Bahia só existe a partir deles, né, que o Bahia não é de 1931, que o Bahia não tem uma história construída. E aí, desconhece alguns nomes da história do clube. Inclusive, Tilemão, uma das coisas que a gente vai conversar, essa coisa, uma das coisas que a gente vai conversar, que eu gostaria de falar para você, essa coisa do amor pelo Bahia, as manifestações de amor pelo Bahia. Eu estava lendo uma matéria que meu irmão até fez, Gonzales, sobre essa coisa do Bahia, ele foi do Jornal Atar, e ele falava de uma coisa que eu me lembro quando era garoto, tinha 12, 13 anos, que era o Bolo Tricolor, que foi um cara abnegado, o Bahia devia dinheiro a todo mundo, aí o cara fez um bolo, um bolo, um bolo tricolor, e aí foi, deu tanto dinheiro que comprou aquela sede do Edifício Saga, lembra a sede do Edifício Saga? Sim, um andar inteiro ali, do terceiro andar. Pois é, um andar inteiro, foi esse dinheiro do Bolo Tricolor, e foi uma coisa espontânea, ele fazia na casa dele, isso é maravilhoso, rapaz, essa manifestação de carinho, de amor pelo Bahia. Com certeza. E eu estou com o grau um pouco atrasado, já passei até para fazer um novo grau, tem uma pessoa aqui, deixa eu, é que estou apertando o olho assim, porque eu estou esperando justamente o óculos novo, mas teve uma pessoa aqui, Fábio Borges, parece, é uma abreviatura aí de Fábio, Fábio, é alguma coisa assim, que ele está citando nomes aqui, Fernando Passos, Fernando Jorge, ABL, e outros grandes tricolores que salvaram o Bahia de fechar as portas, salvaram o Bahia da falência. Ah, é meu amigo Emmanuel Vieira que está dizendo. É Emmanuel, é Emmanuel. É Emmanuel que está usando a esposa dele, está usando o Instagram da esposa dele. Mas é uma grande verdade, e as pessoas não conhecem a história, acham que é a história do Bahia, essa turma nova que chegou aí, acha que é a história do Bahia de 2013 para cá. Gente, não é não, não é não. O Bahia tem uma história grandiosa, inclusive de luta pela sua democracia. E essa figura que está aqui na minha frente, aqui no quadro, Fernando Passos, foi um desses homens. Fernando Jorge, outro homem, como Emmanuel Vieira que citou, ABL, Jorge Maia, tanta gente boa, Virgília Lívia da Costa Neto, tanta gente boa participou desse processo. E os mais novos não estudam, não sabem nada, quem é esse, quem é aquele, quem é fulano, quem é Beltrano. Rapaz, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Quando, no pico daquela crise, eu lembro que acabamos fazendo, não sei se não chegou a ser inimizados, mas a gente teve uma dificuldade muito grande, porque o Bahia fez um voo de galinha, começou a ganhar, mesmo na crise com aquele rapaz na direção, e aí o pessoal achava que a gente estava atrapalhando. Imagine, pare com isso, vocês estão atrapalhando. Ele e alguns radialistas. Teve uma situação tão gritante, que no rádio, um determinado radialista, é quando houve intervenção, começou a intervenção daquele menino Ratti, Ratti foi fazer uma reunião lá na Engenho Novo com a gente. Aí eles souberam, e eles deram no rádio, olhem, o pessoal está na Engenho Novo lá, querendo derrubar a diretoria. Aí os torcedores, principalmente da turma do, da torcida do Bahia, começaram a dizer, vamos lá quebrar aquele lugar lá, vamos quebrar a Engenho Novo. Imagine, rapaz, dizendo para quebrar a Engenho Novo. Eu tive que reforçar a segurança na Engenho, com medo que o nego chegasse lá para quebrar. Mas imagine que absurdo, rapaz, para defender Marcelo Guimarães, pelo amor de Deus. E você já brigava há muito tempo para tirar um pai, não era nem um filho. Há muito tempo você brigava. As pessoas não conhecem a história, Fernando. Esse é que é o grande problema. E principalmente essa turma jovem que chegou aí, com essas coisas de revolução, de não sei o que para lá, não sei o que para cá. Eles conhecem a história a partir desse momento que eles entraram. Mas não conhecem a história. Agora, o que eu acho engraçado, sabe o que é? É que a torcida cobra títulos, e eles vivem ainda até hoje de 59 a 88. Porque da intervenção para cá, não fomos além de um título de Copa do Nordeste com o presidente Marcelo Santana, que foi o passo mais importante nesse processo de intervenção para cá. Nós conseguimos resolver várias coisas, conseguimos. Mas não conseguimos resolver também várias coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Exato. Por isso que eu e o Nússu estamos aqui. Ô, Fernando, por que você aceitou esse desafio? Eu me lembro que, na última eleição, se cogitou seu nome também, você não quis. E por que agora você resolveu aceitar o desafio? Eles cogitaram o meu nome para presidente. Eu cheguei para aí e disse assim, olha, eu nunca vou ser presidente do Bahia, porque eu não conheço futebol. Para você ser presidente do Bahia, antes de mais nada, e é isso, é preciso que as pessoas ouçam isso. Você tem que conhecer futebol. Na época da crise, eu encontrei, em Brasília, no aeroporto de Brasília, com uma figura chamada Jorge Goldstein. Sabe quem é o Jorge Goldstein? Sim, que era ligado ao banco. Tricolou, pronto. Ele, também naquela dúvida, não sei se vocês devem fazer isso e tal. Claro, porque ele tinha interesse econômico e tal. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, Tiago. Nunca esqueci. Para ser presidente do Bahia, é preciso conhecer futebol. Eu nunca esqueci disso. E sempre disse aos meus parceiros, eu nunca serei candidato a presidente do Bahia, porque eu não conheço futebol. Eu conheço propaganda. Eu dirijo uma agência de propaganda há 40 anos. Eu sou um bom administrador? Sou. Sou um bom gestor? Sou. Mas de propaganda, não de futebol. Não de futebol, em hipótese nenhuma. Aceitei ser candidato a vice-presidente por uma questão simbólica. Porque eu acho que eu tenho uma representatividade, acho que as pessoas me respeitam, acho que dou uma tonalidade de seriedade à chapa. E porque eu conheço o Lúcio. Esse, sim, conhece futebol. Esse, sim, conhece futebol. Que foi um problema que a intervenção não resolveu. Porque Schmidt não conhecia futebol. Marcelo era um jornalista. Não conhecia futebol. E meu amigo Belitani, bom gestor, criativo, mas não conhece futebol. Infelizmente, infelizmente, não conhece futebol. Entendeu? Por isso que eu entrei. Entendeu? Nessa chapa de Lúcio, porque eu acho que ele vai realmente conseguir resolver o problema que o Bahia tem. O Bahia tem. Entendeu? Fernando, como é que você entrou no Bahia? Vamos contar um pouquinho de você, um pouquinho lá de trás, para a gente chegar depois aos dias de hoje. Como foi que você entrou no Bahia? Foi participante de algum movimento? É porque já era torcedor mesmo? Já era sócio? Como foi a sua entrada? Quando se deu a sua entrada no Bahia? Na história do Bahia? Eu vou fazer um comparativo aqui, meio miserável. Minha história é parecida com o do filho de Ivete Sangalo. Ivete Sangalo conta, numa live que teve aí, que ela comprou a camisa do Vitória quando o filho nasceu. Comprou, fez isso. Levou para a Fonte Nova para ver o Vitória. Mas aí o pai chamou, disse, você quer ir ser Bahia? E o menino disse, simplesmente, eu quero ser Bahia. Meu pai era Botafogo, torcia pelo Botafogo, e eu torcia do Botafogo por causa dele. Até um dia que meu irmão disse para mim, você não quer torcer pelo Bahia? Eu disse, quero, sim. Eu passei, então, a partir daí, a torcer pelo Bahia. E qual foi a sua primeira participação no clube, você lembra? Bom, eu comecei a fazer reunião com algumas pessoas na época do Maracajá Devolvo Meu Bahia. Eu ia para a Fonte Nova, sempre, e estava lá com o pessoal. E foi, inclusive, uma luta liderada por Aécio Pamponé. Entendeu? E aí nós, uma vez tivemos uma discussão, tivemos uma discussão, virei porrada com o filho de Maracajá. Imagina eu virando porrada com o filho de Maracajá, que ele me quebrou um óculos. Me quebrou um óculos. Quando o Piton assumiu a diretoria da Bahia e me chamou para ser diretor de marketing, entendeu? Aí o Piton, aí o Maracajá me encontrou, eu disse assim, Maracajá, você me deve um óculos, porque você quebrou, seu filho quebrou meu óculos. Entendeu? Com o soco que ele me deu. Meu Deus. Está entendendo? Então, isso foi, aí começou a minha militância, né? Minha militância e eu sempre com os amigos, entendeu? Coincidentemente, muitas pessoas eram de esquerda, entendeu? Tinham tido uma militância de esquerda também, entendeu? Isso, de alguma forma, houve uma certa coincidência, né? E aí eu não parei mais. Não parei mais. Fernando, não sei se você vai concordar com a opinião que eu tenho externado aqui algumas vezes. Quando surgiu o movimento de intervenção que o Sidonio Palmeira fez aquele Bahia da Tuscita e tal, e aí o movimento começou a ganhar corpo, né? Quando começou ali o processo de intervenção que Marcelo Guimarães Filho foi convidado a sair e não aceitou, e aí se aproveitou a ação que já tinha de Fernando, ou de Jorge Maia na Justiça, para se tentar conseguir realmente que a intervenção fosse decretada, você não acha que essa turma nova, digamos assim, traiu, usaram vocês, né? Vocês eram a oposição verdadeira do clube. Naquele momento, eu acho que um de vocês deveria ter sido presidente do clube. Eu não desconheço o valor de Fernando Schmidt, pelo contrário. Schmidt foi muito importante no processo, principalmente para garantir algumas coisas dentro da própria Justiça. Sim, sim, na verdade. Mas eu acho que não era o nome de casa. Ali foi um nome imposto pelo ex-governador Jacques Wagner, né? E que habilidosamente se done o grupo, foi levando com relação a vocês, tal, e acabou que colocou o advogado Walter Pessoa aqui, eu sinceramente não sabia de nenhuma participação dele na história do Bahia. E não encontraste futebol e comandou o futebol do Bahia. Pois é, então, eu acho que um de vocês teria que ter sido o presidente, com todo o respeito, pela figura maravilhosa, que eu sempre tive uma relação ótima com ele, ótima, Fernando Rothschmidt, falecido Fernando Schmidt. Com todo o respeito, ele não estava mais ligado ao futebol, não estava completamente afastado. Eu acho que o Fernando Schmidt foi colocado... Não foram traídos, não? O Fernando Schmidt foi colocado na hora certa. Porque Fernando Schmidt sempre foi um conciliador. E naquele momento era preciso um presidente conciliador. Era preciso um presidente conciliador. Entendeu? Eu acho que o erro foi ter... Foi a direção dada pelo Walter Pessoa e um excepcional advogado, um excelente advogado, mas, mais uma vez, uma pessoa que não entende de futebol e pegou as redes do futebol do Bahia. Entendeu? Esse foi o erro. Para mim, foi o erro mais gritante daquela época. Não foi o Schmidt. Schmidt fez o papel dele. O papel de conciliador, de tentar botar as coisas no lugar. Entendeu? Porque a ganância da gente, de muitos de nós, era exatamente entrar para arrebentar. Arrebentar com o Marcelo Baran. E aí ele segurou, foi, entrou com processos jurídicos e tal, e conseguiu estabelecer um processo de normalização dessas relações. Entendeu? Eu acho que, a partir daí, esse é um erro que eu acho que Sidonio cometeu, foi ter escolhido o Marcelo, uma pessoa, também um bom jornalista, uma pessoa do melhor nível, mas, exatamente, uma pessoa que não conhece o futebol para dirigir o Bahia nesse segundo momento, que era um momento crucial e fundamental. entendeu? Era fundamental. Entende? O caso de Belitane, por exemplo, qual é o problema de Belitane? Não é Belitane, é o que cercava ele. Tinha um pessoal que, inclusive, frequentava reuniões lá no Engenho Novo com a gente, que depois constituíram pessoas jovens, rapazes novos e tal, mas sem grandes experiências. Entendeu? O que constituíram o negócio de uma RT, que era um grupo meio chinita na época e que esse pessoal foi que acompanhou Marcelo e que acompanhou Belitane. Entendeu? E não deu nenhuma contribuição e é esse o erro que eu acho de Belitane e de Marcelo. Repare bem, Tilemundo. Repare bem. O Bahia não é um partido político. Quando a gente fala oposição ao Bahia, não é uma oposição de posições programáticas. Ninguém tem posições programáticas contra uma ou outra pessoa. Você é contrário ao comportamento que o presidente tem e que a diretoria tem. Mas o papel da diretoria é exatamente estabelecer quem são as pessoas que ele vai chamar para colaborar com ele. E essa coisa Marcelo não fez, Belitane não fez. Sabe por quê? O meu grupo, e aí esse que eu quero dizer, o meu grupo, esse grupo que você fala, sem nenhuma dúvida, é o grupo mais qualificado que o Bahia tem. Mais qualificado. E você sabe disso, você está com a gente na eleição. Na passada, foi. Você sabe que Fernando Jorge, Olavo, entendeu? Está entendendo? Todos eles, entendeu? São pessoas que têm qualificação, Juazeiro, qualificação. Por que a diretoria não chama essas pessoas, não chamou essas pessoas, para colaborar, para dizer o que... Mas esse erro aí é antigo. O que? O que é de Maracajá? O Maracajá não chamava ninguém. De oposição, porque oposição é oposição a quê? Marcelo de Maracajá não chamava ninguém. Isso é uma coisa bem antiga, bem antiga mesmo. Pois é. Aí ficava aquele pessoal em torno dele, do RP, um bocado de menino, entendeu? E pronto. E ele se bastou com isso. Para mim, foi esse um dos grandes erros que tanto o presidente anterior quanto esse presidente cometeram. Nós nos oferecemos, nós, eu, Fernando Jó, nos oferecemos para contribuir, para estar junto, entendeu? Chegamos a sugerir que se fizesse uma espécie de um conselho, entendeu? Na época, eu brinquei com o pessoal, um conselho de idosos, entendeu? Que é muito comum nas tribos, entendeu? Para que a gente pudesse ajudar. Você tem um cara como o Saúl Quadros, rapaz, que é um cara da mais alta qualidade, na área jurídica, entendeu? E você pega e bota essas pessoas de fora, não chama essas pessoas, e chama esses meninos, todos, esse menino amarelo, todo para ajudar, tudo menino amarelo. Entendeu? É isso que eu acho que foi o erro de Bellicane não perceber, estabelecer uma coisa de um gueto. Não pode, não pode fazer isso. Veja o caso do Fernando Jorge. Fernando Jorge gosta muito do presidente, entendeu? E, na medida do possível, ele colabora no que é possível, mas ele poderia dar muito mais. Entendeu? Então, eu acho que, nesse aspecto, eu gosto do comportamento de Lúcio. Gosto. Entendeu? acho que ele, eleito presidente, ele vai realmente dar uma mudada. Dar uma mudada. Porque ele entende de futebol. Aí você pergunta, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser a rainha, um vice, tipo a rainha da Inglaterra? Não, eu acho que eu vou contribuir do ponto de vista institucional. Institucionalmente. Não vou contribuir operacionalmente. Não quero. Não quero operar. Não quero. o salário. Não quero nada. Eu quero ser um consultor. Um consultor do presidente. E eu tenho experiência para isso e posso realmente ser um consultor dele e posso ser uma, uma, ter um comportamento na área institucional em relação ao Bahia. Entendeu? Posso muito bem fazer isso. É, por exemplo, se você não quer se envolver em nada do futebol, um exemplo. Mas você pode ir para reuniões representando o clube, deixando o presidente mais livre para atuar nessa área. Tem uma série de fatores que você pode, não é? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, essa coisa que teve uma repercussão muito boa que botou o Bahia das ações afirmativas. Lúcio tem falado e eu também tenho conversado muito com ele que o Bahia precisa estabelecer fatos em relação a ações afirmativas. Entendeu? é transformar de comunicação para a ação. Porque agora está na comunicação. Precisa transformar em ação. Por exemplo, fomos nós que sugerimos o percentual de mulheres nas chapas. Isso é uma ação positiva. Entendeu? Então, nós precisamos fazer isso em relação a tudo. Em relação ao racismo, em relação à homofobia, do ponto de vista real, objetivo, concreto. Entendeu? Você acha que isso é função de clube de futebol? Isso é bom porque dá visibilidade. Tem a ver como a imprensa do Sul fala. Tem uma relação de simpatia com o Bahia por conta dessas campanhas. Realmente, é uma coisa positiva nesse aspecto. Entendeu? Dá uma visibilidade boa para o Bahia. Entende? Certo. O que você acha que Lúcio tem que fazer de diferente do que Belitane faz hoje? Rapaz, tem uma coisa que eu acho fundamental. É. É estabelecer o amor pela camisa. Eu posso não entender de futebol, mas eu sei perfeitamente da diferença do Bahia de jogo a jogo. o que aconteceu com o Bragantino. Você se lembra de Freitas Solis? Você chegou a falar? Freitas Solis? Freitas Solis era um presidente que ele trabalhava na porrada. Ele operava na grosseria. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso com jogadores. Entendeu? Então, aquele presidente da África, lá de Uganda, que disse que se não voltasse com a vitória, ele matava tudo. Isso. Aliás, se grosseria desse certo, se grosseria desse certo, o Vitória era campeão brasileiro. Entendeu? Entendeu? Então, eu acho que é preciso que a gente encontre caminhos para fazer com que os jogadores do Bahia têm um amor pelo Bahia. Eu não estou dizendo que é pegar os jogadores e botar numa sala e trancafear por cinco dias com eles ouvindo o hino do Bahia e uma sala azul, vermelho e branca. Não é isso. Mas é preciso estabelecer, primeiro, em relação à base. É preciso, em relação à base, mostrar que esse time, passar o que arquibancada tem, passar a emoção da arquibancada para o time de futebol. Não é possível que você tenha jogadores que não tenham essa percepção. Então, eu acho que o que nós temos, o que eu estou vendo nas conversas de Lúcio com a gente é exatamente essa possibilidade. Entendeu? Não adianta. Os caras ganham salário em dia e ganham bons salários. Bons salários. tem acompanhamento psicológico. Acompanhamento psicológico. Por que o miserável vai para o campo e faz o que faz? Por que ele faz isso? Qual é o problema dele? Entendeu? Então, é isso que eu acho que é preciso. Nós precisamos trabalhar fundamentalmente a alma do Bahia dentro do time de futebol. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Acho que esse é a virada. esse é o ponto de virada que vai fazer com que o Bahia efetivamente seja um time mais estável. Um time com amor, com vontade. o que você quer dizer em outras palavras o que você quer dizer é que, por exemplo, o menino da base precisa ter identidade com o clube dele, identificação com o clube. Identificação com o clube. Em outras palavras, você quer dizer isso. Porque parece que aquela coisa ali é um baba de brincadeira. O cara não se percebe o amor que diz aquela coisa. Tem que começar inclusive do técnico. Tem que começar desde pequeno, realmente. É, desde pequeno. Exatamente, desde pequeno. E aí chamar o técnico e aí tentar mostrar a ele o que é o Bahia. Entendeu? Evaristo tinha isso. Evaristo. Evaristo nitidamente era um cara abnegado. Ele tinha esse amor. Nós precisamos recompor esse amor. Em todo o plantel. Entendeu? Não é possível. A pergunta que eu mais ouço na rua é a seguinte. Até quando vamos viver dos títulos do passado? Essa é uma pergunta que as pessoas quando me conhecem assim, eu com 40 e poucos anos de atividade profissional já tem um certo conhecimento. Chega em shopping e ninguém me conhece. Fala comigo. Chega em um restaurante e chega em um restaurante e ninguém me conhece. Fala comigo. E os tricolores perguntam sempre isso. Até quando vamos viver dos títulos do passado? Pois é. É o negócio. Às vezes nos choca a gente a quantidade de jogadores que são contratados. Uma quantidade enorme demonstrando nitidamente uma falta de conhecimento desse jogador do que foi. Entendeu? Você conhece aquela fábula? Acho que é uma fábula que contam. Claro que você conhece. Ainda bem que a gente é mais ou menos da mesma geração. Eu posso contar as coisas para você. Mas foi aquele cara do Ipiranga. Um cara folclórico da Bahia. O cara disse assim, tem um jogador ótimo lá em Ribeirão Preto no interior de São Paulo. Muito bom lateral direito. e tal. Ah, é, tá. Aí mandaram. Não tinha vídeo. Não tinha vídeo. Só tinha a boca do cara que jogava. Quando o cara chegou no aeroporto, aí desceu do aeroporto e foi cumprimentar. Aí ele chegou para o empresário e disse assim, manda ele voltar. Ué, por que o cara nem treinou? Aí ele falou assim, pelo arriar das malas esse cara não joga. Ah, sim. Soltero Monteiro Garrido. Soltero Monteiro. Soltero Monteiro. Essa frase do Soltero Monteiro Garrido, um ex-treinador de futebol aqui. Exatamente. Quer dizer, é um cara que conhecia futebol. Pelo arriar das malas esse cara não joga porra nenhuma. E essa frase ficou realmente, essa frase é uma frase muito marcada. É uma frase marcada, virou o jardão. Na nossa geração, é uma frase marcada. Isso se falava muito em rádio, em televisão e tal. Sempre se falava isso com o Soltero Monteiro. E aí, quer dizer, hoje você tem todo um trabalho de identificação, você tem um grupo especial dentro do time fazendo análise dos jogadores e aí contrata jogadores que até hoje nem entraram em campo. Entendeu? Percebeu? Tem uma coisa interessante, viu, Fernando? Eu não sei se você vai concordar comigo. Ainda ontem, eu acho que eu citei isso como presidente do NIRB, o advogado Carlos Joel, que é o presidente do NIRB da segunda divisão, está disputando aí para subir. na década de 70, aquele timaço que o Bahia tinha, que foi a época campeão baiano, aquele time de 1970 a 79, se hoje estivesse aí, se fosse no momento atual, aquele time inteiro seria titulado do atual Bahia. E eu não sei se o atual Bahia seria reserva daquele time. e o que é pior, naquela época eu não tinha dinheiro. Naquela época era só o dinheiro que você arrecadava na bilheteria do estádio. Hoje tem um bocado de verbo aí de ver dinheiro de tudo que é lado. O Bahia chegou a ganhar uma luba de 40 milhões do esporte interativo, e não consegue fazer um time que realmente a torcida mereça, não consegue fazer. Isso que não é discurso que eu posiciono, não, minha gente, pelo amor de Deus, nós estamos analisando fatos, analisando fatos. E eu comecei a analisar fatos desde quando começou a entrevista aqui com o Fernando Passos, porque, como eu falei antes, essa geração nova que hoje está no clube, parece não conhecer a história do clube. Parece não conhecer. É como se o Bahia só existisse de 2013 para cá, a partir da primeira eleição da democracia, que foi com o Fernando Schmidt, esse maluco aqui resolveu sair candidato, porque eu ouvi dizer em algum lugar, olha, eu já ouvia todo mundo querendo eleições diretas, eleições diretas, eleições diretas, mas aí eu vou em algum lugar e alguém me disse assim, rapaz, está sendo feita uma composição aí para Schmidt ser aclamado. Eu digo, não, eu tenho, eu tinha mais ou menos 40 e, não, 36 anos de sócio, hoje eu tenho 44, eu fiz ontem, 44 anos de sócio no Bahia, eu tenho a minha primeira carteirinha de sócio. Eu tenho o meu tempo também mais ou menos isso. A minha carteirinha de sócio original de 1976 é assinada por Fernando Rothschmidt, que era o presidente da época. Ele está guardando essa carteira, um dia eu mostrei ele na Rádio Metrópole, a minha carteirinha, um dia que ele foi lá convidado, ele ficou impressionado, rapaz, você guarda essa carteira, eu guardo aqui, essa assinatura não é sua, não? É, claro que é. Sim, então, como eu estava dizendo, esse pessoal mais novo não conhece bem da história do passado, né? E aí, acha, por exemplo, que alguns jogadores atualmente são, digamos assim, ótimos. Não, não existe isso, gente. Não é que não sejam bons jogadores, né? Mas tem muitos aí, muitos do atual elenco, que não deveriam vestir a camisa do Bahia. E aí é que eu digo, é uma coisa que eu não consigo entender, Fernando Passo, você como muito experiente pode opinar sobre isso, eu não consigo entender como é que Guilherme Belitani mantém isso. O Diego Serra, nada contra a figura humana, né? Mas como diretor de futebol, ele já está aí a duas gestões, se não me engano, Marcelo e Belitani, né? É extremamente contestado, mas o presidente dá carta branca, o presidente não se mete, parece, deixa o cara tomar todas as decisões, enfim, alguma coisa não está funcionando bem. E aí, quando você coloca no início, no início da conversa, você coloca que o cara não entende de futebol, eu começo a ir por essa linha também, sabe? Aí, como ele não entende, ele julga que o outro entende, deixa lá. Exatamente, ele não tem a percepção do acerto. Corre o risco de morrer abraçado com o cara, imagine. Claro. É isso que eu não consegui entender. Se minha agência me botar um redator para trabalhar comigo, um diretor de arte, eu sei qualificar qual que serve e qual que não serve. Entendeu? Eu sei qualificar. Entendeu? Então, é preciso que haja um presidente que saiba qualificar. Quem serve e quem não serve. Entendeu? Mas, além disso, é preciso estabelecer um outro tom emocional para o elenco do Bahia. Um outro tom emocional. Porque até jogadores de boa qualidade acabam se perdendo na indolência. Entendeu? E na falta de entusiasmo. E é isso que não é possível. Quando a gente fala que é preciso trazer a emoção da arquibancada para dentro do elenco, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Entendeu? É isso que precisa fazer. Quando você vê, por exemplo, aquela torcida acompanhando aquele ônibus, é uma coisa que dá vontade de chorar. É uma emoção extraordinária. É verdade. Por que isso não entra na cabeça, na alma desses jogadores? Para que eles correspondam a essa emoção, a esse amor. Por que não? Entendeu? É isso que eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. isso. Inclusive, começar, porque esse é um problema sério, a reestruturação do pessoal de base. Entendeu? Que tem que começar a partir daí. É. Que realmente é um problema que é claro, existe. Alguns gestores já foram trocados, nenhum deu resultado até agora. Nenhum deu resultado prático. E a base, só me engano, nesses últimos três, quatro anos, teve acho que cinco ou seis pessoas à frente. É, e mandou muita gente embora. Esse ano foram 70 pessoas que saíram. É um absurdo, é um absurdo. Não é possível isso. O objetivo fundamental da base não é vender jogador, é aproveitar o jogador para a equipe principal. Entendeu? vender é consequência, claro, é ótimo, é uma grande receita e tal, mas o fundamental é exatamente fazer com que esses jogadores entrem para o time principal. Entendeu? aqui parece que não é só na Bahia não, no Vitória também. É só para não pensar que o pessoal criticando aqui a atual direção do Mariano. Mas aqui parece que a preocupação é de vender realmente. Porque o cara às vezes não faz nenhum jogo, nenhum jogo no profissional. Quando faz dois, três, o cara já é vendido. Quer dizer, aí é que bate aquilo que ele estava comentando a poucos instantes, que não cria a identificação do jovem com o clube. Exatamente. O vínculo, é o vínculo, não cria o vínculo. Não cria o vínculo. Entendeu? É isso que precisa fazer. E essa área de marketing, que é o que você conhece bem, Fernando, você acha que tem atuado a contento? Repare bem, marketing não é comunicação. Comunicação faz parte do marketing. Certo? Para a gente não confundir. Então, por exemplo, quando há uma campanha contra o racismo, por exemplo. Bahia vai entre campo, uma campanha contra o racismo. Isso é bom? É bom, é positivo. Entendeu? Isso é uma ação de comunicação. A ação de marketing é a ação que traz patrocinador para dentro do Bahia. Essa é a grande ação do marketing. É trazer patrocinador. é transformar o produto Bahia em que o Bahia seja apresentado ao mercado como um veículo extraordinário de venda do seu produto. É preciso que o marketing faça isso. Qual o nível de visibilidade da marca Bahia para ser investido e aí você trazer bons patrocinadores. Os patrocinadores que hoje estão na camisa do Bahia ainda não estão no nível da visibilidade que o Bahia tem. Essa é a grande ação de marketing que o clube de futebol tem, que o Bahia deve ter. Certo? O Bahia é o time de maior torcida do Norte e Nordeste, uma das maiores torcidas do Brasil, uma das maiores torcidas do Brasil. Tem uma quantidade de sócios também já expressiva. Entendeu? Então, nós temos toda a possibilidade de buscar patrocinadores de maior envergadura. E a gente pode mostrar esses patrocinadores que é muito melhor às vezes ele estar na camisa do Bahia do que estar num comercial de televisão. Entendeu? É isso que a gente precisa fazer com o Bahia. Esse é o grande marketing. E por que isso não é feito, na sua opinião? Não sei. Não sei se é feito, não sei se... O certo é que os patrocinadores que estão na camisa do Bahia são muito abaixo com todo o respeito pelos patrocinadores, entendeu? mas são muito aquém da capacidade que o Bahia tem de dar visibilidade à marca dele. Entendeu? Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Nenhuma dúvida. Muito bem. Teve um dos nossos seguidores aí que citou Edu, não me recordo aqui, a continuidade, a continuação da identificação dele. Ele disse assim, o Bahia está indo buscar jogadores, a gente estava falando de base, né? O Bahia está indo buscar jogadores na base de outros times, ao invés de fazer jogadores no clube. Isso é uma grande verdade, porque o Bahia hoje, ele captou o Jacuipense, ele faz captação junto ao Jacuipense, principalmente o Jacuipense, que faz um trabalho de base extraordinário. Bahia de Feira, Jacuipense, são esses clubes, assim, digamos, de médio porte que trabalham muito bem na base. e geralmente está fazendo a conta. Imagine, imagine você, eu me lembro de um fato aqui agora. O ano passado, na decisão do Sub-17, nas semifinais, o Jacuipense tomou 2x0 do Bahia no Fazendão. Aí foi para o jogo lá no Etwai, quer dizer, ele podia perder até de 2. E o que aconteceu? Perdeu de 3, foi eliminado, e sabe como? Com 8 jogadores que o Bahia tinha dispensado. 8 jogadores que o Bahia dispensou, o Jacuipense pegou os 8, colocou no seu time e chegou campeão baiano pela primeira vez, fora a Bahia e Vitória, pela primeira equipe que foi campeão baiano. Vingança, salá, maligna. É, a primeira equipe foi campeão. Tanto é que ontem disputou o primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-17 pelo fato de ter conquistado o campeão do ano passado. Entrou como representante do futebol baiano, já que ganhou a categoria Sub-17. Meu amigo, ninguém me contou não, eu estava lá no Etwai e vi o jogo. E 3 que o Jacuipense deu, era para ter dado uns 5, 6. Sobrou, o time do Jacuipense sobrou. E com 8 jogadores dispensados do Bahia. Dispensados do Bahia. Pode ver, não dá para entender. Não dá para entender mesmo. Pois é, Tito. Mas é isso. Sim, Fernando, você gostaria de colocar mais alguma coisa para aquelas pessoas que estão nos assistindo? Eu sempre, a gente já se aproximando aqui do final da live. Sim. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fique à vontade. Repare bem. Eu falei para vocês que eu entrei nessa disputa junto com o Lúcio é porque acho que eu posso representar perfeitamente um grupo de pessoas que são extremamente qualificadas. Eu me sinto representante dessas pessoas. Me sinto representante dessas pessoas. Como representava, se Jorge Maia estivesse vivo, ele estaria sendo representado por mim agora aqui. Entendeu? Por mim agora. porque nós fomos, militamos juntos. Entendeu? Militamos juntos. Então, eu estou por isso, por isso, por isso, exclusivamente por isso. Entendeu? Porque eu acho que nós podemos, realmente, nós podemos ser a opção de dar qualidade ao futebol do Bahia. Não adianta você pensar outras, ah, porque o futebol feminino porque o basquete, tudo bem, o Bahia precisa... Agora, se ele não resolve o que é fundamental, que é o futebol, não adianta você ficar... Entendeu? Não adianta. Entendeu? Você tem que resolver principalmente já, imediatamente, essa questão que está aí. Entendeu? Que é o futebol profissional do Bahia. Entendeu? Então, eu queria dizer a vocês que estão nos assistindo, entendeu? Que eu confio muito, muito. Eu tenho conversado muito com ele, tenho visto muito os depoimentos dele e acho que realmente, eu não tenho nenhuma dúvida, é a solução hoje para o Bahia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E essa eleição é a eleição atípica, vou dizer assim. Por quê? Por exemplo, na primeira, foram três. Schmidt, eu, Rui Cordeiro. Na segunda, acho que tinha uns seis, inclusive, o nosso querido Olavo tem colocado algumas mensagens aqui na live. Perdão, meu Olavo, não está lendo, porque como eu disse, meu grau está vencido, já fiz, já mandei fazer um novo grau, mas ainda não recebi os órgãos. Eu queria dizer um negócio para você. Eu queria dizer um negócio para você. Ô, Tilemon, quando, quando, quando o Bahia começou a perder, começou a perder, começou a perder, começou a perder, eu disse para Fernando Jorge, eu disse para Olavo, eu disse para Juazeiro, o seguinte, o Bahia corre o risco, agora, de ter um candidato, um candidato, repare bem, um candidato que traga de volta Marcelo Guimarães. nós corremos o risco de ter uma solução Bolsonaro no Bahia, que é aquela solução. O cara não gosta do PT, não votou, queria, estava com raiva do PT, aí votou em Bolsonaro. Entendeu? Eu disse, se deixar, a gente vai ter uma candidatura de péssima qualidade, entendeu? e podemos voltar ao passado. Entendeu? Podemos voltar ao passado. É, mas no fundo acabou tendo apenas dois, que é a duas se hibridando. E aí, completando o raciocínio do que eu estava dizendo antes, em 2013 foram três, em 2014 foram, acho que, seis candidatos. Foram vários. 2018, eu não me recordo, mas também foram cinco ou seis. 2018? Não. 2014? Sim, 2014, 2018, né? Não, porque foi 2018, 2019, 20, não, 2017. Isso, 2017. Quer dizer, eram cinco, seis candidatos, agora são apenas dois. Então, o torcedor sócio do clube tem a seguinte opção, se eu estiver fazendo uma leitura errada, por favor, me corrija, pelo máximo respeito que eu lhe tenho. O cara agora vai votar, acho que a eleição agora é essa, o cara vota se está satisfeito com o que está aí ou vota no cano outro candidato por não estar satisfeito com o que está aí. Acho que a leitura agora está muito clara. Quem está achando que Beritani está fazendo um grande trabalho, vota em Beritani, mas quem está insatisfeito, muita gente reclama dos resultados do futebol, do departamento de futebol de um modo geral, vota em Lúcio, que é uma outra situação. Então, acho que essa eleição está mais fácil de se decidir. quando você tem cinco, seis candidatos, é muita gente. Mas essa não são dois. Escolha um caminho e vota. Tem uma circunstância aí, viu, Taremon? Você tem quase dez chapas do Conselho. É. Isso significa que você vai ter aproximadamente mil pessoas participando de chapa. A grande questão é o seguinte, essas pessoas que não têm candidatura para a diretoria, elas votarão como? elas votarão em Belitane, elas votarão em Lúcio ou votarão nulo? Até onde eu sei, nove chapas apoiam Belitane. Até onde eu sei, são grupos que já estavam dentro praticamente do clube. Eu não entendi também. É uma outra coisa que aconteceu de forma equivocada na eleição passada. Fizeram 80% de Conselho de um grupo só, praticamente. de um lado só, me dá dizendo. Então, hoje não existe oposição do Conselho e aí o Conselho já não é mais tão ativo como foi com o Fernando Jorge e como foi com o Henrique Garcia da Torre. Que eram 40 reuniões no mandato, 36 reuniões no mandato e tal. Hoje o Conselho, eu não vou dizer que é um Conselho do Amém, porque eu acho que isso aí seria uma falta de respeito, mas... Como você tem... Não se discute mais nada. O que vem de lá é aprovado. Não se discute mais nada. Se cria uma situação, tem que ter cobrança, tem que ter oposição do Conselho para comprar. O Conselho nosso é o 888, entendeu? Tem uma relação com a chapa, mas não necessariamente... Nós queremos realmente fazer uma grande quantidade de conselheiros. A ideia nossa é fazer uma grande quantidade de conselheiros. E, aliás, eu tenho recomendado aqui, eu não tenho falado muito sobre candidatura de presidente, até porque a minha função de jornalista, radialista, eu estou dizendo, que eu sou radialista, não sou jornalista, eu acho que como uma pessoa que já tem muitos anos no mercado e opinando e tal, às vezes, causa alguma influência. Não que eu queira dizer que eu sou influenciador de alguma coisa, mas nesse aspecto, não. Agora, no aspecto Conselho Deliberativo, eu tenho dito abertamente, vote 888. Vote na chapa do Grupo Mais Bahia, porque é o único grupo que vai fazer, digamos assim, um contratempo. Exatamente. Porque se não, meu amigo, vai continuar de novo como está aí. Nada mais se resolve de uma forma discutida. Sempre fique sentado, como eu fazia na época de Massa de Bahia. Se você estiver de acordo, fique sentado, aprovado por unanimidade. O cara não esperava nem ver se o cara ia levantar. não esperava nem ver se o cara levantava. Aprovado por unanimidade. Pronto. Dá uma nova decisão. Então, por isso que eu tenho dito, votem na chapa 888. Eu conheço as pessoas que fazem parte, grande parte, não conheço todas, claro, mas conheço boa parte do pessoal que faz parte da chapa 888. Olavo, Pedro Martucci, e por aí vai. Não está citando aqui muito. Rebeca Bandeira, Andréa Serqueira, Geraldo Triplo, acho que não está nessa, não lembro se o Geraldo Triplo está, porque ele já tem um ou dois mandatos. Mas eu sei que, eu conheço as pessoas que estão aí. Botelho. Hã? Botelho. Filho de Rui. Rui Guimarães Botelho. Enfim, é por isso que eu não queria citar o nome. Você começa a citar o nome, você acaba esquecendo de uma quantidade grande de pessoas que mereciam ser citadas aqui agora. Mas são pessoas que sempre quiseram ajudar a Bahia. sempre participaram de uma forma, por exemplo, as duas mulheres que eu citei, Rebeca Bandeira e Andréa Serqueira, foram do primeiro mandato eleitas pela minha integridade tricolor. Quando a gente fez 28 cadeiras e ficou todo mundo assustado. Como é que isso se fazia? Como é que um sujeito que aparece do nada faz 28 cadeiras no conselho? Então, são pessoas que brigam pelo clube, pessoas que lutam pelas coisas positivas participaram do clube. O próprio presidente que foi eleito do conselho, Henrique Dallatorre, saiu do nosso grupo na época. Ele foi eleito pelo interesse. O primeiro conselho, o primeiro conselho deliberativo. Os dois primeiros conselhos, o conselho da época que Fernando Jorge foi presidente e da época que Marcelo Santana foi presidente. Dois conselhos ótimos. Por quê? Porque havia o embate. Havia o embate, não precisava ser porrada, não, gente, pelo amor de Deus. Diga assim, embate de ideias. Embate de ideias. Então, nessa gestão, isso ficou... Eu me lembro, o primeiro conselho tinha mais de 40 advogados. Eram discursões jurídicas enormes que não acabavam nunca. Mas quem tirava de letra ali era sabe o quadro, viu? Quem tirava de letra ali. Rapaz, saiu, dava cada porrada bem dada, sabe? De conhecimento. Mas é isso, Fernando. Fernando, sim. Você falou de algumas coisas aí, mas como eu terminava lá na metrópole, eu pergunto a você. Eu deixei de perguntar sobre alguma coisa. Meu encerramento era sempre assim, ao convidado. Deixei de perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado que eu não tinha capacidade de me perguntar. Eu disse o que eu tinha que dizer. Fui duro com algumas coisas, né? Fui. Mas minhas posições são essas. Ok? Tá bom, querido. Muito obrigado, Luiz Fernando, pela sua participação. Um abraço pra você. Um grande abraço pra você, querido. Tchau. 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 Tchau.